A gente conversou hoje sobre o futuro do Brasil, que sempre é um tema complexo, não tem resposta certa, mas tem desejos, e a gente ouviu os desejos do Brasil encaminhar para um momento de mais equilíbrio, de maior justiça. O Brasil vive uma situação econômica muito complexa, por causa do déficit fiscal, que vem, como consequência, aumentando também o endividamento do país. É necessário tomar uma decisão muito importante, que é promover as reformas. Legenda por Sônia Ruberti